E esse ano o tema é todo dia é dia de cidadania. O intuito do concurso é sempre discutir temas relacionados à cidadania, à ética, ao controle social. E esse tema, esse ano, todo dia é dia de cidadania? Porque a gente entende que não dá pra ser cidadão só na época das eleições, ou só quando a gente faz passeata contra a corrupção, ou quando a gente quer brigar por algum direito, né? A gente tem que ser cidadão todo dia, a gente tem que ter consciência dos nossos direitos e dos nossos deveres todos os dias. A novidade do concurso desse ano é que a inscrição é toda feita pela internet. Tanto a inscrição quanto o envio tem que ser feito pela internet. A escola inscreve os seus alunos, ela seleciona um trabalho por categoria, nós temos 14 categorias nesse concurso. 13 categorias são para os alunos do primeiro ano do ensino fundamental até o quinto ano do ensino fundamental, é pra trabalhos do tipo desenho. Do sexto ano do ensino fundamental ao nono ano do ensino fundamental, é pra trabalhos do tipo redação. E do primeiro ano do ensino médio ao terceiro ano do ensino médio, é pra trabalhos do tipo redação também, incluindo o EJA, que é a educação para jovens e adultos. E a última categoria é a categoria escola cidadã, que é para as escolas que desejam participar, enviando como elas mobilizaram os alunos, como elas sensibilizaram a participação, como envolveram a comunidade pra discutir o tema sobre cidadania. A premiação é uma parceria com a Receita Federal e a gente normalmente oferece equipamentos, como tablets ou smartphones ou notebooks, e os premiados são os três melhores trabalhos de cada categoria. Então, por exemplo, primeiro ano do ensino fundamental, os três melhores trabalhos receberão os tablets e os três professores que orientaram esses alunos também receberão prêmios. Então, alunos de escolas públicas e particulares podem se inscrever até o dia 30 de setembro no site da CGU.